Perguntou a equipe, respondeu A cota será o fininho A cota será o fininho A portão digital Praza Viva é nosso Deixa os garotos brincar A cota, a cota, a cota A cota é muito mais equipe Por metro quadrado A cota é muito mais equipe A cota é muito mais equipe Perguntou a equipe, respondeu A cota será o fininho A cota será o fininho A cota, o som das galeras De leste a oeste, a Ceral Fininho é a que mais cresce. A gota é pura que nem Coca-Cola. O resto é fare-cola, falido-cola, gine-cola, zezé-cola, mojo-cola, paraíba-cola. A gota, o som das galeras. 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 São Clip E. Do jeito que você gosta Do jeito que você quer Só com A Gota Serol Fininos A Gota, o som das galeras A Gota, a Gota, a Gota De leste a oeste, a Serral Fininho É a que mais cresce Você está curtindo DJ Zampan Sacudindo o galerão DJ Zampan DJ Zampan Sacudindo o galerão O botão O Serral Fininho Dance into rhythm Dance inside To those feelings You know you just can't hide Those things I say That I'm thinking of You will be dancing To the drums of love A conta Serral Fininho E today No more tomorrow E today No more tomorrow E today No more tomorrow Do jeito que você gosta Do jeito que você quer Só com a conta Serral Fininho Take me in your arms And don't you let me go I need you more and more 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 That's the way That's the way you should Be my true love You need so much To be my true love I'm yours Can't you feel my heart beat O botão O botão O Serral Fininho O Serral Fininho Do it all Always Question that I have to ask Since I have the chance To ask it in After all this time's gone by Please tell me why Please tell me why Why? 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 A Cota 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 Aguda o som das galeras Soundplay of DJ Aguda, Aguda, Aguda Aguda, Aguda Aguda, Aguda Aguda, Aguda Serál o fininho Serál o fininho Serál o fininho Serál o fininho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agota o som das galeras. Agota, 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 agota. Ser alfinim, ser alfinim, ser alfinim, ser alfinim, ser alfinim, ser alfinim. Do jeito que você gosta. Do jeito que você quer, só com a gota de Rolf Lula. A gota é pura que nem Coca-Cola. 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 E so the eye, 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 eye You can't be me, put it all in me I put your way, go so far You was going out my name Had me laid up through the night You told me that you loved me But you're gone, now you're gone So I walk into the world of tomorrow Hide behind the raindrops of some moon The dream of a love that could have been But now you're gone forever My love, my girl Just like the wind Agota, o som das galeras Agota, retro If you don't give our love a tie Steal my heart, come in the drive And push me aside Act like you've never loved me When I can see love through your eyes You finally realize that I'm standing all alone As you walk away I'll take four, girl There's nothing else you can say So I walk into the world of tomorrow Hide behind the raindrops of some moon The dream of a love that could have been But now you're gone forever Agota, agota, agota Agota, agota Agota, agota Ser alfininho Ser alfininho Agota, agota Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A gota é pura que nem Coca-Cola. O resto é parecola, valido cola, ginecola, zezé cola, molho cola, paraibocola. Estou em Paris here and we're in effect. Want you to push it back, cool in my days and at night, working up a sweat. Come on girl, let's go to the skies that we know. How we become number one in a hot party show. Now push it. Push it real girl. Push it real girl. A gota. Será o fim. A gota. 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 DJ Sampler, sacudindo o galerão A luta, o som das galeras 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 Your force galeras A luta, o som das 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 galeras A gota, o som das galeras. 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 A conta, a conta, a conta, a conta. O que eu faço é pensar em você, pensar em nosso amor. É difícil para mim viver sem você, viver sem seu amor. De leste a oeste, a Serão Fininho é a que mais cresce. A first time that I saw you, I thought we'd never be apart. I knew that I was falling, falling in love. I didn't know that love was like an arrow through my heart. And that one day you would leave me, like a lost child in the dark. But now you say you're sorry, that we were never meant to be. My nights are so lonely, without you here, next to me. You took my heart, tore it apart, and left with nothing else to say. You took my heart, tore it apart, and left with nothing else to say. Agora, o som das galeras. O Godão, o serol em doce. O serol em doce. O Godão, o serol em doce. O Godão, o serol em doce. O Godão, o serol em doce. Do jeito que você gosta. Do jeito que você quer Só com a gota Serol Fininhos Você levou minha mente Você roubou sua mão Você levou minha mente Neste nada Você me disse Você se divertiu Você se divertiu Com você Viu comigo Em meu Deus Você me disse Você me disso Você me disse Você me disse Você me disse Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Me desce uma solução para não perder você Me desce uma solução para não perder você O amor que eu sinto não é brincadeira não Cada semana que passa eu fico gamadão Passou uma semana, passou seu perceber Quando eu fui me ligar já estava sem você Eu vivo triste, eu vivo chorando Eu vivo assim, é porque eu estou te amando Olha meu amor, preste atenção Vou falar a realidade que tem no meu coração A coisa mais linda é poder te amar Principalmente agora, eu quero te namorar Eu saí com uma garota, não ligue pra isso não Mas é você que está no coração Coração bate forte, bate forte se parar Quando eu estou contigo não quero me separar Amor, queria que você Amor, queria que você Me desce uma solução para não perder você Me desce uma solução para não perder você Quero ouvir todo mundo comigo Assim ó Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Agota o som das galeras Novamente aqui, presente dessa vez Vim pra falar Que a paz e a amizade no mundo tem que reinar Alô, massa banqueira Pense por favor Entre para o novo mundo É um conselho de valor Venho mandando essa mensagem Ok Com muito prazer Eu sou o MC do funk Do famoso CG Quero ver todas as ratinhas No imbalo desse rapper Não importa se é do sul Leste, norte ou zona oeste Só quero que vocês Tenham a compreensão E se liguem na mensagem Que eu mando de coração Oh, sou mensageiro do amor É assim Oh Tropa de elite Eu sou duro de ruê Fazenda é o bonde Tropa de elite Eu sou duro de ruê Agota é o bonde Oba, oba, oba Baile funk é só lazer Quem nunca viu Bate palma quando vê Fazenda de almo Vem com paz e união Noê na baixada Só curtir meu baile bom Oba, oba, oba Baile funk é só lazer Quem nunca viu Bate palma quando vê Agota será fininho Vem com paz e união Noê na baixada Só curtir meu baile bom Vem com paz e tem conceito 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 Sou história do funk Se eu tenho que falar Seja paz e tem conceito Vem também para animar Sou história do funk Se eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira Só você está com você Você está curtindo Bate e sapra Sacudindo galerão Seja paz e união Seja paz e união Sou história do funk Se eu tenho que falar Vem com paz e união 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 Sou história do funk Se eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira Só você está com você Se liga meu amigo Eu não estou perdendo a linha Essas montagens Vem do rap da Rocinha Isso você vê Agora na TV No Xuxa Park Ou na CNT Oi Sou história do funk Se eu tenho que falar Seja paz e tem conceito Vem também para animar Sou história do funk Se eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira Só você está com você Continuando o rap Na mesma melodia Falando das montagens Que toca todo dia Montagem pede a paz Só vocês e muito mais Se ligue galera Não esqueça nunca mais Oi Sou história do funk Se eu tenho que falar Pede a paz Se tem conceito Vem também para animar Sou história do funk Se eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira Só você está com você Olha o balão de novo Olê, 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 olá Vou abrir a laquê O balão vai passar Olê, 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 olá O balão no baile Demorou de vai e vai Estamos aqui Para representar Uma galera Que gosta de animar Uma galera Uma galera Uma galera Imagina E a de invocação Estamos falando É da galera Do balão Balão, terra e a rua Uma terra santa Onde deposito Nosso grito De esperança Esperança de ver O balão e funk Para frente Se você é sangue bom Pode visualizar Com a gente Olê, 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 olá Vou abrir a laquê A gota Retro O balão no baile Demorou de vai e vai Demorou de vai e vai Mas com amor no coração É a galera Que critica a confusão Porque o negócio É retro Para lhe pra zoar Pra que isso De preguiça Só vai atrapalhar Tem muitos caras Que tem marra de machão Mas na verdade É um baita vacilão Esqueça a briga Vê se faça o esforço É melhor um fraco Vivo do que um valente morto A gota O som das galeras Olê, 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 olá Vou abrir a laquê O balão vai passar Olê, 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 olá O balão no baile Demorou de vai e vai Onde guerreiro Onde choque ilegal Favela de vigário Vigário geral Favela de vigário Que abala na moral Do jeito que você gosta Do jeito que você quer Só com a gota Será o fininho Favela de vigário Vigário geral Favela de vigário Que abala na moral Eu hoje estou aqui Simplesmente pra cantar Fala de uma favela Vocês vão se amarrar Começo a recordar Os tempos que eu lá andava Falava da favela E todo mundo se amarrava Vigário geral Alegra rapaziada A mais conhecida E também conceituada Lá existe um baile Todo mundo vem dançar Se você não conhece Pode vir pra continuar Para o baile ficar bom Só depende de você Curta o baile Meu amigo Com alegria de viver Faça a fraternidade Não arrume confusão Para a massa desse baile Eu vou cantar esse refrão Oh alô pirão Alô alô boa mistão Vem pro baile meu amigo Vem com amor no coração Oh alô pirão Alô alô boa mistão Vem pro baile meu amigo E diga violência não Mutua perigo Boa vista Vem fazendo a união Vem a auto boa Suça algueiro e catarinão Alô estrela do norte Palmeira e chumbada Pra que tanta violência Isso não nos lembra Cantando esse refrão Ô alô pirão, alô alô Boa vistão Vem pro baile meu amigo Vem com amor no coração Quero ver, quero ver Ô alô pirão, alô alô Boa vistão Vem pro baile meu amigo Indica violência não Hoje eu vim para poder falar Para poder contar O botão O botão O botão O botão Ficou guardado E que deixei de lado Aquele amor Meu coração Pois a te entreguei Pois quando te beijei Me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber Que eu errei Igual a você Eu sei que não tem Que 0 a 10 Te entornou E até hoje eu lembro de ti Que ainda sonhou que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem De 0 a 10 Te entornou E até hoje eu lembro de ti E ainda sonhou que um dia você vem Os seus carinhos eram verdadeiros Era um pouco fácil Me fascinou E até hoje ainda sinto saudade Daquele olhar do seu amor Ainda me lembro daquele sorriso Ainda me lembro daquele sorriso Que era tão bonito e se acabou E até hoje procuro alguém Para me esquecer do seu amor Igual a você eu sei que não tem Igual a você eu sei que não tem De 0 a 10 Te entornou da 100 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem É ó Eu não sei que não é A Go-Foto A Go-Foto E eu nemاص A Go-Foto Salgueiro vem com piraria Eu quero ver a bola sacudir a massa Por quê? Então, com o Salgueiro força e pirar Mas já cansado de esperar e de nada adiantar Pelos nossos governantes, quanta fome eu vou lutar Sei que a luta é de morte, eu vou precisar de sorte Pra vencer essa guerra e acabar com essas mortes Nessa onda vou entrar, com a miséria acabar E a minha população, quero sempre ajudar Ele tem bom coração, é amigo dessa nação Por isso eu vou chamar Há sete anos atrás, quando tudo começa Uma doença em pé, só o Betinho constatou Mas esse homem é forte Ele tem sorte, esse vírus é maldito O Godão O Ocerol em doce O O Ocerol em doce E o Betinho ainda tem força A luta com a consciência Esse homem é capaz de lutar por algo a mais Por isso foi indicado O prêmio Nobel da paz, mas eu parei União de Vicente, alto e vigário Amarelinho, amarelinho E o Morro do Tarrano Morro do Engenho, Rocinha e Borel E a aliança, rixa na cara do céu E a aliança, o Betinho E o Morro do Engenho, o Corro do Engenho E a aliança, rixa na cara do trabalho Som Internet Em você de выбir E a aliança, rixa na droga A aliança, rixa na raia Irmãos, pare com isso E violência não Temos que unir nossas forças do lado bom Para ouvir nossas vozes cantando do mesmo tom Sem violência e com muita empolgação Para alcançar a paz dentro do salão Como é lindo ver que o mundo não é só de maldade Que ainda existe amor de abertura Será o vinho Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casa dentro Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor, volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo pras gatinha que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Mas era só mais um silva Mas era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele saiu de manhã pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu o beijo das crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era banqueiro O banque não é modismo, é uma necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender... A gota, a gota, a gota O bonde bonito, olha que bonde sagaz Abram alas, minha gente, que esse bonde é da paz O bonde da baixada, olha o bonde do amor Galera da farmacéia, tem um coelho O bonde bonito, olha que bonde sagaz Abram alas, minha gente, que esse bonde é da paz O bonde da baixada, olha o bonde do amor Galera da farmacéia, tem um coelho Viemos nesse baile com muita empolgação Já curtimos um festival cheio de amor no coração Olhando essas galeras agitadas e contentes Pois somos da baixada um lugar muito presente O outro é maravilhoso, apesar da violência Onde o governo não se tocam e não tomam providência Os conflitos no salão é o que não pode acontecer Que pros baile não fecharem, só depende de vocês São todos criticados e não conseguem perceber Que o caminho da violência pós-futuro não a ver Falo vários idiomas, só não falo alemão Quero ouvir toda a galera O botão O botão O cerol Vamos lá, quero ouvir Espinho que machuca Espeta quanto dói Cacuia, só tem playboy Demorou, vamos lá O cacuia chegou É Guerreiros da Paz, Ilha do Governador Oh, 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 o Cacuia chegou É Guerreiros da Paz, Ilha do Governador Nesse baile maneiro, eu quero me acabar Pois a onda do momento é curtir e namorar Põe uma roupa e esperta, que vem no sapatinho Com seu charme sensual, você cola com um brotinho Pois os paredes hoje em dia já viram ponto de encontro E eu digo pra vocês que esse baile está no ponto Não quero saber de briga, meu negócio é só zoar Quem tem você agora, cante e deixe o corpo A Gota Retro Oh, 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 o Cacuia chegou É Guerreiros da Paz, Ilha do Governador Oh, 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 o Cacuia chegou É Guerreiros da Paz, Ilha do Governador Eu já falei no outro reto, agora vou repetir Pra você tomar cuidado quando for se divertir A morte é uma coisa, a morte é um mistério Quando você descobre aí que tudo fica zero E se você descobrir, já ninguém pode contar Quem descobre já está morrendo A Gota, a Gota, a Gota, a Gota, o Cacuia chegou É Guerreiros da Paz, Ilha do Governador Será o fininho, 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 será o fininho Minha cara autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Eu moro na favela e sou muito despreitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Digo, eu já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero ser feliz Anda tranquilamente na favela O botão, o botão, o botão Você é homem do seu E terá confiança que o pobre tem seu Mas eu só quero ser feliz Feliz, 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 feliz E te dizer que a santa não tá de boqueira Já fute o bagulhão, cc, imp, que madureira Quem te dá essa ideia, acha o ponto escutar Santa Cruz é batido, simplesmente pra dançar Eu sou de Santa Cruz, preste muita atenção Mais uma grita, só não preste pra balar seu coração Com moeda bonita, que ninguém te confunde Quem quer viver se que tens uma consola da cruz Parado na esquina, me deu uma coração Pela nossa torneia, por que cantando esse refrão? A, 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 é, manda pra ver de lá Só pra ver de lá, que tem que ver pra jantar A, 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 a Você está curtindo DJ Sampler Sacudindo o galerão A gota é pura que nem Coca-Cola O resto é parecola, valido cola, dinicola, zezé bola, molho cola, parecola Estamos cancela preta, fale o que quiser Nós estamos pesadendo, negadores de mulher Estamos cancela preta, fale o que quiser Nós estamos pesadendo, negadores de mulher Parece terremoto, vem varrendo geral Rio da Prata, monte do mar Parece terremoto, vem varrendo geral Rio da Prata, monte do mar Caminho do padre, senador, camará Estrada, estrada, da força Acorda Será o fininho Caminho do padre, senador, camará Estrada, estrada, da força Demorou para balar São Cleo B.J Demorou para balar Demorou, 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 demorou para balar Soldado de ato, quero te combater Um DG, topo greger Soldado, soldado de ato, quero te combater Um DG, topo greger Soldado, soldado, soldado de ato, quero te combater Do jeito que você gosta Do jeito que você quer Só com a gota Será o fininho Batira e bate o tambor Fila que é dentro do poder Batira e bate o tambor Fila que é dentro do poder Batira e bate o tambor Fila que é dentro do poder Adeus Nisele Fila que é dentro do poder Fila que é dentro do poder A gente se gosta frei que é dentro do poder Auditense La naval e bate o tambor Fila que é dentro do poder O 반Denviron Para o prazer Nova cidade O batalho São Clefintim A tela daição Faz o caixa e no tremê Nova cidade é O batalho Puma Daição Nova cidade é O batalho Puma A culpa Chamando A culpa Chamando Chamando Tum 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 Ya, Yaro Man DJ Sampler sacudindo o galerão Peraê, peraê, peraê Tá correndo o porquê Tá pegando o porquê A cota, o som das galerão Peraê, peraê Tá correndo o porquê Tá pegando o porquê A cota é pura que nem Coca-Cola O resto é parecola Valido bola, ginecola Zezé cola, molho cola Paraíba cola Peraê, peraê, peraê Tá correndo o porquê Tá pegando o porquê Peraê, peraê, peraê Tá correndo o porquê Tá pegando o porquê A cota chamando A cota chamando Não está parado o funk é movimento Partiu da galera o levantar Chegue o bonde fazendo história Spring Love é irajá Spring Love é irajá Spring Love é irajá DJ Sample Sacudindo o galerão A cota, o som das galerão Irajá Que logo é irajá Ausão, os piguí lá Ausão, os piguí lá Dado bem vamos expulsá Virajá a parede ½ 2 O mais 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 não 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 para o serene o serene seréis da quadro se esconde no bar irás amareli aguda é o baile ter seréis da quadro se esconde no bar irás amareli aguda é o baile ter Aguda o som das galeras Os sinistros são de vela De leste a oeste, a Serão Fininho é a que mais cresce Baixada é cruel, os sinistros são de vela Viziziz, 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 viziziz Aguda chamando Aguda chamando De leste a oeste, a Serão Fininho é a que mais cresce Aguda, retro Aguda, o som das galeras Aguda, o som das galeras Saúde Saúde Vila do Pinheiro Aguda, o som das galeras Você está curtindo DJ Sampler Sacudindo galerão Saúde 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 Acosta, acosta, acosta Acosta, acosta, acosta Serol finin Acosta, acosta, acosta Caramba, é moça, o gol aferrou Minério, vai ter o cabelo e o pote curou Caramba, é moça O Codão O Cirol 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 A Gota Retro Do jeito Que você gosta Do jeito Que você quer Só com a Cota, serão fininho. Você está curtindo, DJ Sampler, sacudindo galera. A Cota, o som das galeras. A Cota, o som das galeras. Atravessando o vale, voltamos a reinar. E, e, é gás e camarada. Atra, atravessando o vale, voltamos a reinar. E, e, é gás e camarada. DJ Sampler, sacudindo galera. A Cota, o som das galeras. A Cota, o som das galeras. Atra, atravessando o vale, voltamos a reinar. Atra, atravessando o vale, voltamos a reinar. E, e, é gás e camarada. E, 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 é gás e camarada. Atra, atravessando o vale, voltamos a reinar. Atra, atravessando o vale, voltamos a reinar. A Cota, a Cota, a Cota, a Cota, a Cota, a Cota. Ser alfinim, 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 ser alfinim. Você que me ouve, preste muita atenção. Música 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 Sample Tintin Sample Tintin A Gota Retro A Gota 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 Não precisa ter medo, basta respeitar União do Rio da Plata, Plata, Galhães vai abalar Saiu da frente, já disse? 7, 4, 7, 4, 7, 4, 5 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 5 Lá, 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 lá O Rio da Plata, 7, 4, 7, 4, 5 Lá, 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 lá A nova, a nova geração A nova, a nova geração Vocês, 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 vocês Vocês tem que respeitar 7, 4, 7, 4, 5 Lá, 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 lá A nova, a nova geração Vocês tem que respeitar Traçado de gachaça, ponte rica a sua bar O bonde dos cachaceiros é do Rio da Plata Acorda! 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 Do jeito que você gosta, do jeito que você quer, só com a conta, senão fininho. O que você gosta, do jeito que você quer, só com a conta, senão fininho. Sampley Teaching Se a joelha lá do ar, eu vou a mão do lado do ar. O A C e reta velha, não tem para ninguém, me torta o lado do ar. O Botão, o Serol, o Endoso. O A C e reta velha, não tem para ninguém, me torta o lado do ar. O A C e reta velha, não tem para ninguém, me torta o lado do ar. O A C e reta velha, não tem para ninguém, me torta o lado do ar. A C e reta velha, não tem para ninguém, me torta o lado do ar. Terremoto faz estrago Curicica e Zona Sul É o lado decorado Uhul, Curicica e a Playboy Terremoto e Zona Sul Sample Finting Uhul, Curicica e a Playboy Terremoto e Zona Sul Parece o fim do mundo Meu Deus, aqui se for Curicica, Zona Sul Terremoto é o baile doce Parece o fim do mundo Meu Deus, aqui se for Curicica, Zona Sul Terremoto é o baile doce Agora o lado do ar Só falta ajoelhar Pra nova união Vocês tem que respeitar A Playboy chega varrendo Terremoto faz estrago Curicica e Zona Sul É o... Ô botão Ô botão Ô botão Ô botão Quero ver geral de Tomazinho Alô, vamos puxar o bode Quero ver geral de Tomazinho Alô, vamos puxar o bode Agusa o som das galeras Toca, Zona Sul Sump degrees de TQ O, 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 quero um quadro, derra de meço morrer Tô vazio, não tem pregó O, 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 quero um quadro, derra de meço morrer Tô vazio, não tem pregó Me gosta lá parede, eu tô mais deixando Me gosta lá parede, eu tô mais deixando Me gosta, me gosta lá parede, eu tô mais deixando A Gota Serol Fininho O Godão O Serol Wendoso De leste a oeste A Serol Fininho É a que mais cresce A Gota O som das galeras Alô Praia Alô Pantanal Alô Cisterna Já é É a nós hein Juninho Onde sou Pode brincar hein Pegamos Filesi Geraldi Disposição A Cisterna Pra tirar onde Do baile Caxinha são Oba oba O lixão E a Cisterna Oba oba O lixão E a Cisterna A Gota 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 A Cisterna A Cisterna A Gota A Cisterna A Gota A Gota A Gota Guanabara, Geramá é uma família A criação de Deus é Eduque de Caxia Vila, Guanabara, Geramá é uma família E o respeitado, o inquieto já dá mão As fontes da Guanabara, ererê e o dois irmãos A gota, o som das galeras O respeitado, o inquieto já dá mão As fontes da Guanabara, ererê e o dois irmãos A gota é pura que nem Coca-Cola O resto é parecola, valido cola, dinicola Zezé cola, boiocola, paraidocola Erê e o dois irmãos A criação de Deus é Eduque de Caxia A criação de Deus é Eduque de Caxia Vila, Guanabara, Vila, Guanabara Na melô do bavo nem se usar alemão pra satemal Corre, corre, sai gritando É bem-vindo, garu geral Na melô do bavo nem se usar alemão pra satemal Corre, corre, sai gritando É bem-vindo, garu geral Na melô do bavo nem se usar alemão pra satemal Corre, corre, sai gritando É bem-vindo, garu geral É bem-vindo, garu geral É bem-vindo, garu geral E ganha e garagim É bem-vindo, garagim Sample-Titim O cotão O cerola em doce De leste a oeste A cerol fininho é a que mais cresce A gota Retro A gota O som das galeras É a união sinistra É a união sinistra É a união sinistra Que devasto lá do ar União sinistra Quero ver nada Barra, refreio O freguesia União sinistra Quero ver nada Barra, refreio O freguesia Acorta 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 A gota Xamundo, a curta Xamundo. Xamundo, puxa, puxa, puxa o boy. Xamundo, sete, cinco, sete, boi no caburu. O botão, o cerol em doce. Sete e supo, sete, caburo, boy, ero da testa, do lado do pé. Acorta, 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 acorta. O SEU PUDEUS! Seró o finito, 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 seró o finito. Vamos lá geralmente, 7 e 6, 7 e 8, as 8 cascaduras. A ruta, o som das galeras. Samplete. A ruta, o som das galeras. 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 DJ Sample Sample DJ Sample DJ A gota, o som das galeras 3, 2, 4, ainda aterrou Corro do bug e luta, o borde quebra quebrou 3, 2, 4, ainda aterrou DJ Sample, sacudindo o galerão 3, 2, 4, ainda aterrou Corro do bug e luta, o borde quebra quebrou 3, 2, 4, ainda aterrou Corro do bug e luta, o borde quebra quebrou A gota, o som das galeras Estrada da gota, tem que respeitar Estrada da gota, tem que respeitar Estrada da foto, spray boy da caramba Somos terão fininho, só curtimos Vale e bravo, o caldinho da praça Seca, o cassino e o rosa Somos terão fininho, só curtimos Vale e bravo, o caldinho da praça Seca, o cassino e o rosa Estrada da gota, tem que saber A estrada da gota, tem que se debe Fimita, 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 Fimita Fimita, Fimita Fimita, Fimita, Fimita Fimita, 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 Fimita A Cota Será o vinil Vai pro São Miguel A Cota A Cota A Cota A Cota A Cota A Cota Será o vinil 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 sitzen De Novo! Vila Dove tem Baratá, 7 também VOCÊ! 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 A gota, retrô. De novo. A gota, o som das galeras. De novo. DJ Sampler, sacudindo o galerão. E lá do Viquem, barata sete também, você. E lá do Viquem, barata sete também, você. O Godão, o serol em novo. Geral, mané, é o jockey. Geral, mané, é o jockey. A gota, o som das galeras. Geral, mané, é o jockey. Jockey é ponta a ponta, geral está ligado. Já chega no baile, expulsando os pelas sacos. Jockey é ponta a ponta, geral está ligado. Já chega no baile, expulsando os pelas sacos. Igual ao jockey, no mundo não existe. Vai acabar com o baile da melô do titaninho. O que é o jockey? O que é o jockey? Eu quero o geral do otero, catiz, trindade, caçador. Quer que você anda assim, ó. Corre lá do V, que o lado A chegou, otero, catiz, trindade. O Cotão, o Cotão, o Cotão, o Endoso. Se o ladrô ar chegou, vou ter o Cotinho só treinar. Vou fazer o quê se o meu ponte só derreu? Passa a doutrina do Cotão, o Cotão vai me treinar. Vou fazer o quê se o meu ponte só derreu? Passa a doutrina do Cotão, o Cotão vai me treinar. Vou mostrar pra esses pés lá que é verdadeira, antiga. É do tempo do rasteiro, maluco. Foi assim que tudo começou no tempo do Mauá. Eu quero ver só os antigos agora, amigo. Vamos quebrar geral, Catarina. Bicho, papou! Doar por sua galera, para de babar. Aqui no Tiradentão, Catarina é o baile todo. Doar por sua galera, para de babar. Aqui no Tiradentão, Catarina é o baile todo. Bicho, papou! Bicho, papou! A cota chamando A cota chamando Bicho, papou! A cota chamando Vai comer seu chumbada Nós invadimos bucha, sem dó nem piedade Acabamos com ele, com a melô da realidade Nós invadimos bucha, sem dó nem piedade Acabamos com ele, com a melô da realidade Nós somos os baios, vocês são os baios União de São Gonçalo, a antiga do malar Nós somos a chumbada, vocês têm que respeitar União de São Gonçalo, a antiga do malar O botão, o botão, o botão, o seu empolgador And then I start to cry for you You're the reason why I have to say goodbye to you This pain I have inside just makes me want to die for you All these lonely nights, they just don't seem so right for you I'm sending you all my, sending all my love I'm sending all my love to you I'm sending all my love I'm sending all my love to you Puta Serol fininho Serol fininho Serol fininho Serol fininho Serol fininho Serol fininho Você está curtindo DJ Sampler Sacudindo Galerão A luta 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 Você está curtindo DJ Sample Sacudindo Galerão O Godão O Cirol O Cirol O Cirol A Gota É pura que nem Coca-Cola A Gota O som das galeras All these won't be nice Just don't seem so right for you I'm sending you all my I'm sending all my love I'm sending all my love to you I'm sending all my love to you Every move you make Day by day I pray for you When I close my eyes Teardrops got to fall for you I'm sending all my love Sending all my love to you A Gota O som das galeras The things I have inside Which makes me want to die for you I'm sending all my love Sending all my love to you A Gota Retro I'm sending all my love Sending all my love to you I'm sending all my love Sending all my love to you A Gota Sending all my love I wanna sing a song, girl I need you You're what I want Oh, girl I need you You're what I want Yo, hey, check this out What's it gonna take to get your attention? You're keeping my mind hanging in suspicion I want you, that's what I'm trying to say But for your love, night and day I pray Why have you been all of my life? You're a perfect girlfriend and I want you for my wife I'm after your heart, oh don't you see? I'm not out to get your virginity And I understand why you're playing hard to get But for your girl I have all due respect So don't reject, may I correct? Let me be the one that you select I need you You're what I want Oh, girl I need you You're what I want Oh, girl I want you You're what I need I'll be there Yo, babe, check it out I never wanted nothing like I want you I don't ask for much and you know that's true I'm just telling you straight Trying to be polite When I met you it was love at first sight I feel like I'm filling out an application So read my resume I have no hesitation Every time I see a girl I fall in love again Wishing we could be more than just friends I'll be there whenever you take a phone We'll live happily ever after a walk No fussing or fighting We sing a song If you were to cry I'll weep alone Cause you're my girl And you shine like gold You are hard to get It won't be hard to hold I think about you from dusk to dawn And the sound of your voice Tell me carry on And that look in your eye It makes me weak Cause you're a quiet female Y'all they ever speak May not be good at real romance But I can do my best I can do my best Both time Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o bonde do justo é o bonde salvador. Glória, Senhor. A Cota Retro. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Glória, meu amigo, eu vou te falar Estava triste sozinho, não conseguia nem cantar Então encontrei o caminho da luz Segui o bonde da fama iluminado por Jesus Glória, Senhor. Encontrei a paz, encontrei amor Porque o bonde do justo é o bonde salvador. Glória, Senhor. 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 Mas parecia real Mas parecia real A gota Eu, eu, eu sou Eu, eu sou o homem mau Coloquei no paredão e mandei brasa E mandei fogo, assim Eu, eu, eu Eu sou o homem mau Eu sou o mau, mau mesmo Venderam Traz cachaça com farinha pra todo A gota Retro Vamos novo Vamos, vamos, vamos Vamos novo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A gota Serol Fininho É pra É pra É, é É, é É pra todo mundo beber Onde vai, moço? Onde vai, moço? Onde vai, moço? Foi embora Eu nunca disse DJ Sample Saco Tinto Galerão Conquistou A gota Retro 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 Red ball 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 DJ Sampler SACUDIENDO GALERÃO Você está curtindo DJ Sampler SACUDIENDO GALERÃO A GOTA É PULA! É PULA! O RESTO! É PARECOLA! VALIDO COLA! GINE COLA! MÚSICA MÚSICA A GOTA! RETROU! 1, 2, 3, 4, 3, 4... A Cota, o som das galeras A Cota, a Cota, a Cota A Cota, a Cota A Cota, a Cota A Cota A Cota, 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 a Cota, a Cota Transcrição e Legendas Pedro Negri